Fala galera ligada no canal da Perfect Automotive, tudo bem? Eu sou o Murilo Amorim, eu sei que vocês estavam com saudade da Alfinha, eu também, faz tempo que a gente não posta nada, sim, esse carro, ele tá fazendo alguns pequenos upgrades e hoje a gente tá aqui em Santo André, São Paulo, estamos na fábrica da Sigma, tá? Pra quem não conhece, a Sigma faz esses carrinhos aqui, olha isso aqui, top, né? Totalmente produzido no Brasil, Hot Rod, não sei, motor LS3, então o negócio é muito potente, só que eles também tem a SBS, tá? A SBS é a Sigma Brake System, eles fazem o sistema de freio em cima, a gente trouxe a nossa Alfa aqui pra fazer o sistema de freio, colocar os big brakes nela, porque ela tava com os freios originais, no último vídeo o editor vai colocar pra vocês, a gente tava em Interlagos andando com ela e aqueceu, né? A gente teve ali o azulamento dos discos ali, porque os discos não eram condizentes com ela, que é uma 2.0, turbo e tudo mais. Então, tá aqui nossa Alfa, ela já tá no cavalete, tá? Tem um tempinho que o pessoal tava desenvolvendo o freio aqui, que é específico pra cada carro, vou até chamar o menino já já pra explicar pra vocês. Então, já tá tudo desmontado aqui pra receber os big brakes, um exemplo aqui, ó, dá uma olhada nesse Maverick aqui, ó, vendo? Sistema aqui de seis pistões, freio gigante, é esse tipo de freio que a gente vai montar aqui no Alfim, as rodas já tão ali e agora eu vou abrir aqui pra vocês verem qual é o freio que a gente vai tá montando no carro. O negócio é muito louco, dá uma olhada nisso aqui. E aí, vocês acreditam que isso aqui é BR? Pois é, o Brasil tem capacidade pra produzir qualquer tipo de projeto, e os caras tão aí, ó, na estrada faz tempo, hein? A Sigma mexe com qualquer tipo de customização, carroceria, freio, tem bastante coisa, não posso ficar mostrando muita coisa aqui, ó, MR2, onde você vai ver um MR2, então? Bora lá! A Alfa também foi lá pra Nascar, da Nascar veio pra cá, a gente fez algumas atualizações, tanto na parte estrutural, lá com o Dinho também, vocês vão ver aqui, ó, deixar o card aqui em cima pra vocês. Dá uma olhada nesse freio, cara, olha isso aqui, coisa linda. Olha o tamanho desse freio. Tudo organizado na mesinha aqui, tivemos a ajuda do nosso amigo Camarão, tá ali, ó, já vou chamar ele aí, Camarão, beleza? Toca aí, fala com a rapaziada aqui, ó, Camarão da SBS. É louco também, viu, pra trabalhar aqui, você tem que pensar fora da caixinha, fala aí qual que é o seu projeto. Tem uma talnerzinha com motor de áudio A3 turbo, carro legal, hein, velho? Eu conheci esse cara antes mesmo, né, de vir aqui, quando eu cheguei, eu olhei pra ele e falei, ó, tipo, é esse, não sei, tem uma talner, um motor de áudio A3 turbo, provavelmente a gente faz uns drift aí. 20 vols, será que o cara é louco? A gente tem a BMW de drift também, não sei se você já viu, a gente acabou de finalizar, ela teve o primeiro campeonato e agora, vamos finalizar o Alfa, tem como você explicar pra gente aqui um pouquinho pra rapaziada? Mas que freio, louco, né, velho? Que louco, velho. Produzido no Brasil, pessoal. Produto brasileiro, nacional. Aí, ó, fica pagando pau pra gringo. Pô, não é não? A gente tem capacidade de fazer tudo no Brasil aqui, hein? Lógico, claro. É isso aí, vamos lá. Então hoje vai ser a instalação de um kit de, a gente chama a pinça, a Sigma SIG3. São seis pistões, cada pinça. Certo. Usamos pastilha de composto pra pista, são fabricados sinos em alumínio. Essa é a parte central, né? Essa é a parte central, a gente chama de sino, que é o que a gente usa pra fazer adaptação em cima dos discos. Esses são os discos que vão ser instalados aqui. Meu, ó, pra vocês terem noção. Minha mão não é pequena, não. Ó, são quase dois palmos aqui. É quantos milímetros esse disco aí? São um disco de freio com 355 de milímetro. Certo. Um diâmetro de bastante especipação de calor, não são discos finos, são discos largos. São dois dedos, cara. Se a gente pegar o original que tá aqui no chão, peraí, vamos pegar o original pra comparar? Licença aqui, vamos lá. E esse freio aqui, ele já foi... Já foi feito upgrade. Eslotado, foi feito upgrade e tal. Vamos lá, coloca ele aí. Pra vocês terem ideia, ó. O disco é do tamanho do sino. Exatamente, ó. Até o sino é praticamente um pouquinho maior ainda. Olha o tamanho disso aí. Olha a diferença. Então aqui, pessoal, só lembrando, tá? A gente coloca um disco grande pra quê? Quando a gente fala em performance. Você tem uma área de atrito maior, uma pinça maior, certo? Então, consequentemente, ela faz menos esforço pra frear. Nesse caso aqui era uma pinça pequena, um disco pequeno, um carro em alta velocidade, na hora que freava, aquecia muito. Tá vendo que ele tá até azulado, né? É um disco que já tá escuro, esse aqui. Já foi, a gente não quer mais saber disso, essa peça é feia. Vamos olhar agora. Vamos focar nos discos de freio. Bora lá. Sig3, explica pra gente aí o que é a Sig3. Sig3 é uma pista que a gente usa em bastantes carros de corrida, que são compostos com seis pistões. Quatro pistões de 45 milímetros e dois pistões de 35 milímetros, pra ter uma alicatada animal no seu freio. O interessante é, tipo assim, a questão dos três pistões aqui, o que é que melhora na frenagem do carro? Os pistões melhoram na parte de frenagem, alicatagem. Mas quando o pistão tem um diâmetro exato, é preciso ter uma engenharia sobre isso aí, pra poder alicatar o disco. Só que o pistão é muito pequeno, ele não tem força pra estancar o disco. Entendi. Então tem que ter uma medida média de pistão pra poder ter uma força que exerce a pressão no disco, sem deformar ele. E apoiar a pastilha dos três cantos aqui, pra ela não empenar, alguma coisa do tipo, né? O que é que são dois pistões grandes na ponta e um médio no meio, pra poder alisar a pressão da pastilha. Legal. E a pincela é toda feita por vocês aqui? É toda feita pela gente, toda usinada, vem num bloco de alumínio. De alumínio. E a gente vem usinando, ela recebe um banho dural de alumínio, pra poder, pra temperatura, com os pistões deslizar. Tem os discos cílios e também tem o suporte. A gente usa, tem um programador que vem, tira todo o projeto do carro e se envolve, é um kit dedicado no seu carro, não é um comprado no outro. Então, e lembrando que tem que tomar bastante cuidado com isso, pessoal. Não é que a gente tá fazendo de alumínio, que é menos seguro, isso aqui é estudado, tem uma liga diferenciada. Porque a gente tem vídeo aí, próprio track de Interlagos, de pinça que quebra, pode ocasionar um acidente. Então procura um profissional que trabalha com isso. Esse é o ramo dos caras, tem gente que fala, poxa, mas eu gosto de freio gringo e tal. Cara, mesmo conceito, se a gente desmontar uma pinça, vamos falar de um abrembus, é o mesmo conceito. Porque a gente aqui, a gente pode dar todo o suporte, gera a adaptação exata do kit, não gera aquelas gambiarrinhas, as adaptações. É, porque normalmente você vai comprar o kit gringo, daí você tem que desenvolver o seu suporte em casa. Ele é meio universal, né? E aqui é pra cada carro. Aqui é dedicado, especial pro carro que tá fazendo o tempo. Cara, que louco, hein? E Alfinha, será que vai frear agora? Agora tem freio. Agora a gente arrumou aqui a posição dos bancos, eles são fixos, né? Como eu mostrei pra vocês, foi pra Nascar, pintou tudo, né? E fez um ótimo trabalho aqui agora, tudo zerado. Então vamos rever a questão da elétrica. Eu acho que até o fim desse ano, não sei te dizer ainda que o tempo tá passando rápido demais, né? Mas até o fim do ano a gente quer ver se coloca esse carro num track day, ou pelo menos testa ele. Se não agora, começo do ano que vem, a gente vai tá testando e freando muito aí com os freios da Sigma, né? Isso, agora vai dando coraco pra caramba o carro. Se o pessoal quiser freio, tem o Instagram da Sigma. Isso, pode seguir o pessoal da SPS. Isso, SBS, né? Só pra explicar que eu tô falando do Sigma. Sigma é a construtora desse carro aqui, ó. Veículo nacional totalmente feito no Brasil, desenvolvido pelo Ricardo, certo? Isso, isso. Então se você quiser comprar um carro desse também, se você tiver o dinheiro, pode encomendar da cor que ele quiser, né? Cor, modelo, construção. E tem a SPS, que também é do grupo Sigma, que é a Sigma Brake System, né? Que eles confeccionam toda a parte 3. Isso, só vir, só chamar aí que a gente vai adotar esse crédito 3, né? Ou se tiver um projeto especial pra acumulação de carro, qualquer coisa também. Também, a gente tem elaboração desse carro. Também faz, né? Então vamos mostrar um projetinho só pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Isso aqui é inspirado aqui num T-Bucket? Não, isso aqui é um modelo Ford Tudor. Um Tudor? Toda uma mecânica de camara, motor, câmbio diferencial de camara. O LS3, né? O L99, tem um câmbio automático. Ah, esse é diferente. Os outros Sigma, os pequenininhos, os o LS3. São da família LS. LS, né? Olha lá, dá uma olhada ali, o pessoal tá montando. Olha que legal. Então aqui, ele tá entrando em produção, faz a montagem, todos os testes, né? O que ele tá fazendo a parte de montagem, algumas adaptações agora. Legal. E seguimos em produção. Inclusive, eu vi um carro desse. Um colega meu mandou uma foto, ele tá mexendo aqui, é biturbo. Colocou duas turbinas. Sim, é diferente nosso do Léo, ele montou um fio com duas turbinas. Tá lá o colega meu, o Fernando lá e o Armando, não sei se você conhece. O Armando. O Armando que manda bem nas injeções, né? O MagSquirt aí. Legal. Então, ó. Esse aqui é verde. Esse tá pra venda? Esse não tem dono ainda. Esse não tem dono. Esse aqui já tem dono, mas esse aqui quem quiser. O novo dono, tá liberado. E aí, Gerson? Ó, estamos precisando de um desse, hein, na Perfect, hein? E aí, Gerson? Pessoal, o carrinho está no alto aqui, esse carro, se não me engano, já é vendido. Qual modelo que é esse Sigma aqui? Esse é um Hot Rod Sigma, modelo Sigma também, com motor de Camaro. É a nossa versão, todos esses modelos são chamados de Sigma. Tá, esse carro aqui, além do Brasil também, o Ricardo falou pra mim que já exportou alguns também, né? Quem sabe que é legal, que é feito no Brasil, eu vou mostrar um negócio pessoal que o pessoal não sabe aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não vai dar pra ver, o terminal de direção é perfeito, entendeu? Terminal e braço axial perfeito. Aqui, ó. Rô de bandeja também. Então, tá vendo, né? Olha aqui onde estão indo os nossos produtos aqui, sua peça de qualidade, freio Sigma. Camarão, obrigado pela atenção. Então, pessoal, isso aqui foi um pouco da atualização do projeto do Alca. Isso é o Palmeu dos Preios. Se quiser, lá tem o Instagram da SDS. Se você quiser fazer freio pra qualquer coisa, ou carro de pista, ou 13, 14, 15, você desenvolve aqui. Qualquer projeto, carro de performance, carro de rua, qualquer projeto. Qualquer coisa, só procurar os caras. E também, customização, quiser fazer um carro, um projeto muito louco, alguma coisa, pensar fora da caixa, vem aqui com os caras, que o Brasil tá no nível gringo aí. Pode vir aqui. Não, não tô me perdendo pra ninguém. Procura os caras aqui. Procura esse cara, que ele é louco, que ele tem aqui uma tuner de drift. Falou que vai correr com 20 válvulas e dá na porta do Eric Neck. Bora, bora dar na porta dos caras. Ó, vou falar, a gente tinha uma BM de drift com motor 20 válvulas, ela era meio encapada. A gente teve povo sem cilindro. Ah, uma tunerzinha é leve, né, meu? Ela pesa mais uns 700 quilos, é levinha, meu? Essa eu quero ver. Então, beleza, deixa nos comentários, segue o pessoal lá, até o próximo vídeo. Valeu! Beijão, valeu, brigadão!